e fala pessoal mostrar aqui para vocês como que se cria um um ponto ou adicionar um marcador no google então vem aqui olha só adicionar marcador vai abrir essa caixa tá e vai colocar o ponto repara que se eu clicar ok aqui ele o ponto vai ficar aqui tá que que eu posso fazer eu posso subir primeiro vou dar o nome vou dar o nome aqui chamado ponto m1 tá m1 repara que tem as coordenadas utm zona 23 k tá o fuso 23 zona k longitude então a componente e componente n certo ponto m1 agora olha só se você clicar aqui esse ponto olha só ele vai ficar aqui a mas eu não quero que ele fique aqui eu quero que eles ele venha para cá quero deslocar ele tá então o que eu vou fazer olha só eu clico no botão no ponto só chega aproxima do ponto ó ele vai selecionar olha clica com o botão direito propriedade vai abrir olha só clica com direito propriedade ele abriu aquela janelinha inicial agora por exemplo olha só você pode arrastar você clica seguro clica com o botão esquerdo do mouse segura e arrasta olha só arrastei para cá eu quero aqui ó beleza agora que você quer fazer eu quero mudar o o ícone utilizado para o marcador aqui então você vem escolher por exemplo escolher esse daqui ou esse daqui a não quero isso beleza e agora olha e acontece que a pra se você perceber que eu quero mudar a cor agora também então você vem aqui eu quero colocar verde Dá ok Olha, ele mudou Tá certo? Ah, eu quero aumentar o tamanho Então você aumenta aqui Feito isso, ok Ok Então tá aqui, ó, meu marcador Tá? Então pra movimentar Levo a mãozinha pra cima do ponto Clica com o botão direito Propriedades E aí, olha só, quando aparecer Essa caixinha piscando, você Clica com o botão direito Segura no ponto e arrasta E dá ok Tá certo? Então é isso aí, pessoal Um abraço, até mais